Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Hoje vamos dar continuidade com nossa aula de língua portuguesa. Pode pegar o nosso livro do Sistema SESI de Ensino e abrir na página 81, onde estamos recitando as parlendas, unidade 5, brincadeiras recitadas, parlendas. Bom, na aula passada de língua portuguesa, eu deixei uma tarefinha, lembram? Sim, né? Era para vocês recortarem o encaite 10, onde tinha os versinhos da parlenda lá na rua 24. Pode pegar que nós vamos utilizar. Vamos lá? Número 3, no encaite, a parlenda da rua 24 foi colocada fora de ordem. Coloque-a na ordem correta. Bom, vocês já recortaram, né? Porque essa foi a tarefinha. Agora, eu vou colocar aqui as tirinhas com os versinhos da parlenda, para que nós possamos numerar para colocar em ordem, combinado? Porque ela está fora da ordem. Vamos lá! Olha lá! Vamos ler primeiro como ela está? Bom, eu acredito que vocês não colocaram do jeitinho que a professora Rosana colocou aqui, certo? Aqui é só um exemplo para que nós possamos procurar os versinhos na ordem correta. Vamos lá, então? Como que nós iniciamos essa parlenda? Lá na rua 24. Muito bem! E vocês sabem me dizer qual desses versinhos tem um número? Muito bem! Aqui está! Aqui tem um número. E como que inicia a mesma parlenda? Lá na rua 24. Então, já sabemos que tem que ter um número. E começa com Lá. Lá de Larissa. Vamos conferir? Lá. O L e o A. Lá na rua 24. Muito bem! Então, nesse versinho, nós vamos colocar o número 1. Pode colocar. Vamos continuar. Lá na rua 24. Uma mulher matou um sapo. Como que termina esse versinho? Com sapo. E na onde será que está escrito sapo? A última palavrinha que eu estou perguntando. Já acharam? Sim? Muito bem! Aqui está. Sapo. E começa com uma. Vamos ver se é essa mesmo? U de uva. Vamos ver. U é um U. U, má. Mulher matou um sapo. Muito bem! Então, essa é o número 2. Já acharam? Colocaram o número 2? Sim? Podemos continuar? Vamos lá! Lá na rua 24, uma mulher matou um sapo com a sola do sapato. Como que inicia esse outro versinho? Com. E como que eu escrevo? Com. Muito bem! O C, o O e o M para ficar com. Vamos procurar? Essa primeira não é. Aqui nós já colocamos o número. Aqui também. Essa outra começa com o O. Então, não é. Essa outra também começa com o O. Então, não é. E essa? Ah, começa com o C. O C, o O e o M para ficar com. Com a sola do sapato. Muito bem! Então, esse é o versinho número 3. Pode colocar. Prontinho? Vamos ler novamente. Lá na rua 24, Uma mulher matou um sapo com a sola do sapato. O sapato estremeceu. Isso! Este é. O sapato estremeceu. Termina com estremeceu. Com a letrinha U que termina. Qual será esse versinho? Vamos ver. Aqui termina com U. Mas começa com A. A mulher. Então, não é. Nós temos que procurar o sapato. Vamos lá. Aqui já colocamos. Aqui também. Aqui. Começa com O. E termina com U. Será que é? Vamos ler. O culpado. Não é. Nós estamos procurando o sapato. Vamos ver este. O sapato estremeceu. Já achamos. Este é o número 4. Pode colocar. Prontinho? Vamos continuar. Lá na rua 24, Uma mulher matou um sapo com a sola do sapato. O sapato estremeceu. A mulher morreu. Começa com A. Onde será que está o A de Amanda de Alisson? Já acharam? Muito bem. Aqui está. A mulher morreu. Este será o número 5. Pode colocar. Vamos continuar. A mulher morreu. O culpado não fui eu. Começa com O. E termina com O. Vou falar novamente. O culpado não fui eu. Termina com U. Muito bem. Vamos lá. Este nós já colocamos. Este também. E este também. Vamos ver este. Olha. Começa com a letrinha O. O culpado não foi eu. O culpado não fui eu. Muito bem. Já achamos. Este é o número 6. O último versinho. Prontinho. O último versinho. Prontinho. Vocês também já colocaram os números? Sim? Agora nós vamos colocar então em ordem. Certo? Qual é o primeiro versinho? O número 1. Que é lá na rua 24. Vamos colocar em ordem para que vocês possam colar? Vamos lá. Quem não tiver cola não faz mal. Pode depois copiar aí no livro. Combinado? Vamos lá. Então o número 1 é? Lá na rua 24. Já colocaram? E o número 2? Uma mulher matou um saco. Uma mulher matou um saco. Número 3? Com a sola do sapato. O sapato estremeceu. E o número 5? A mulher morreu. E o último número 6? O culpado não fui eu. Prontinho. Vamos agora recitar ela bem rapidão. Pode ser? Vamos lá. Lá na rua 24. Uma mulher matou um saco. Com a sola do sapato. O sapato estremeceu. A mulher morreu. O culpado não fui eu. Muito bem. Que gostoso que foi brincar com essa parlenda, não é mesmo? Vocês já colocaram ela na ordem corretinha? Como nós acabamos de fazer? Tenho certeza que sim. Agora nós vamos lá para a página 82. Porque vou deixar uma tarefinha. Bom, antes de deixar a tarefinha, nós temos aqui o nosso mural de palhendas. Vocês lembram que nós combinamos que em cada aula nós iríamos colocar no nosso mural a palhenda que nós havíamos trabalhado, brincado? Lembram? Tenho certeza que sim. E aqui no nosso mural já está a primeira parlenda que nós brincamos, que nós recitamos, que foi lá na rua 24. Ela já está aqui. E hoje nós também brincamos com ela, não é mesmo? Então hoje eu não vou colocar nenhuma, combinado? Porque já está ali. Agora sim nós vamos para a tarefinha. Número 4 Vamos fazer uma lista das parlendas conhecidas? Pergunte aos seus pais quais parlendas eles conhecem. Bom, então vocês podem perguntar para o papai, para a mamãe, para o irmão, para a vovó, alguém da sua família. Quais são as parlendas que eles conhecem? E vocês deverão escrever aí no seu livro o nome das parlendas. Combinado? E a nossa aula chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde, um abraço carinhoso e até mais! Bom dia! Desejo a todos. Temos o jornal impresso, que é o jornal impresso, né? Que é aqueles que a gente pega na mão. Temos o jornal digital, pela internet. E sabe o que é que tem no jornal? No jornal temos as notícias. Sabe o que é uma notícia? Pois eu já explico para vocês. E onde é que encontramos, será que essas notícias, hein? Onde será? Vão pensando aí. E o que tem tanto de interessante no jornal? Vão pensando. Olha só, abram o livro SES lá na página 118, ela é 118 e 119, vão ser as duas páginas para a gente começar a falar do jornal. Combinado? Então, abram rapidinho lá e olhem. Vai aparecer um jornal com duas partes assim. Uma é feita para adultos e o outro jornal é voltado para crianças, com notícias bem para vocês. Olha que legal, né? E no jornal, olhando aí, se vocês olharem o livro, podem olhar aqui, na minha lousa. Então, ele tem o nome do jornal, ele mostra a data em que foi feita, número de edição, tá? Tem umas imagens, umas notícias escritas assim, bem grandes, chamando a atenção. Porque na primeira página do jornal, normalmente eles colocam notícias assim, bem assim, com letras grandes, com umas imagens que vai fazer você olhar assim e querer abrir para ler. Lembra dos verbetes de curiosidade que sempre começavam com uma pergunta que chama bastante atenção? Então, no jornal é mais ou menos assim. Na primeira página são coisas que vão chamar bastante a atenção da gente para podermos ler. É verdade. E notícias? O que são notícias mesmo? São textos, são informações escritas sobre coisas que estão acontecendo pelo mundo e que a gente deve aprender, deve ter mais conhecimento para poder saber tudo certinho do que está acontecendo. Isso são notícias. E quem é que escreve essas notícias? São profissionais que vão buscar as informações ali e escrevem em forma de texto para colocar no jornal e deixar você bem informado. Legal, né? Então, vamos lá. Virem para a página 120. A PRO está olhando aqui o livro da PRO. E olha só, teremos uma atividade. Mas antes dessa atividade, olha só. Em grupos, vamos ser eu e vocês, observe os jornais trazidos pelo professor e juntos converse sobre a primeira página. Depois, vamos responder. Olha só, eu trouxe dois jornais daqui da nossa cidade, de duas escolas municipais. Olha só, da escola MF Luide Lara e da MF Hilda Westridge. Olha só, dois jornais feitos por alunos da escola. Viram que legal? É possível vocês montarem um jornal também. Boa ideia, né? Então, olhem só. Dois jornaizinhos feitos aí, bem parecidos, vamos dizer que sim, com aquele outro que está na capa do livro. Tem o nome do jornal, a data, certo? Tem notícias aqui, manchetes, né? Que são as notícias que chamam a atenção aí para você ler o jornal. Então, vamos lá, para a atividade. Qual é e onde está localizado o nome do jornal? Letra B. Qual é a data e o local de publicação do jornal? Vamos dar uma olhadinha? Olhem só. Desses dois jornais aqui, combinado, que foram feitos em escolas aqui na cidade. Onde está o nome do jornal? Vocês conseguem visualizar? Claro que sim, né? Olhem só. O nome do jornal fica sempre na parte de cima do jornal. Então, olha só. Hora da notícia, imprensa jovem. Sempre na parte superior, assim como aquele da outra página que vocês estavam vendo. E na letra B, qual é a data e o local de publicação? Também está aqui, ó. Nesta linha do jornal, está a data, está a edição, certo? E no outro jornal também ficava nessa mesma parte, tá? É básico, assim, para todos os jornais. Combinado? Aí, a letra C, onde está escrito o preço do jornal? Esses dois jornais que eu estou aqui na minha mão, eles não têm preço. Eles foram feitos na escola para os alunos, tá? Os outros jornais aí são vendidos em bancas, supermercados. Eles têm um valor e normalmente é na parte de cima, no canto direito, tá? Aí tem o valor do jornal. Letra D. Qual é a manchete da primeira página? O que você fez para descobrir? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Olhando o jornal, qual é a manchete aí? O que é a manchete? É aquela mensagem que vem assim, aquele assunto que vem bem grandão, com letras maiores, tá? Falando sobre um assunto pertinente, algo que vai chamar bastante a nossa atenção. Qual é a manchete? Aqui, ó. Os alunos do terceiro ano A e B se apresentam com a peça Quem Matou o Saci? E a outra manchete, Escola Lourde Lara recebe a ilustre presença da Secretária Municipal de Educação. Então, essas duas mensagens, elas são as manchetes, as que estão chamando você para querer ler ainda mais o jornal, certo? E daí? Olha aqui do outro jornal, aquele que está na primeira parte aí do seu livro. Então, qual é a manchete? Está aqui numa imagem, certo? E está escrito bem embaixo, a Pro vai pegar aqui para dar uma olhadinha para vocês, bem rapidinho, ó. Crianças que trabalham como modelo. Então, está falando sobre vocês, crianças, tá? Essa é a manchete do jornal, que vem em destaque, certo? Então, vamos lá. Letra E. Há imagens e legendas na primeira página do jornal. Para que serve? Acabei de falar um pouquinho, né? Então, olha só. A imagem serve para... Ela faz parte do assunto, né? E faz você querer ainda mais ver sobre esse assunto. Só a escrita da manchete chamaria atenção. Mas, junto com a imagem, é ainda melhor. E toda a imagem tem a legenda. Por que a legenda? Para poder explicar melhor a foto, certo? E nessa daqui, ó, que é do jornal aqui de uma escola da nossa cidade, diz assim, ó. Alunos da escola Alô e de Lara participam da peça teatral. É isso que está escrito aqui embaixo e aparece os alunos, a professora ali do lado. Muito legal, né? Gostaram da ideia do jornal? Ah, tenho certeza que sim. E olha só. Aqui nesse outro jornal, a foto está bem grandona aí, como vocês podem ver, na página 119. E a legenda, algumas vêm na parte de baixo da foto e esta veio na parte de cima. Olha só. Joana começou a modelar com 4 anos. Então, é a legenda da foto que está explicando o que acontece nessa foto. Entenderam bem? Então, olha só. Para ir terminando a nossa aula, eu vou deixar uma tarefa. Copiem aí no caderno, bem bonitinho. Olha só. Selecionem jornais impressos ou digitais e localizem na primeira página. O nome do jornal, o local e a data de publicação desse jornal, a manchete imagens e legendas da primeira página. Copiem aí. Vocês podem buscar em jornal impresso ou então no digital pela internet. Respondam certinho e na próxima aula a gente conversa sobre isso. Combinado? Ah, e não posso esquecer. Para a próxima aula, junto com o livro do SESI, estejam em mãos com a revistinha. Os dois livros. Certo? Então, um super beijo para vocês. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula. Eu sou a professora Adriana, do terceiro ano. Essa semana nós iremos retomar as nossas aulas de língua portuguesa. Lembrando que estamos na unidade 5 do nosso livro. Para se divertir e aprender histórias em quadrinhos e tirinhas. Crianças, nas aulas anteriores, nós já comentamos um pouquinho aí qual é a função, como são as histórias em quadrinhos. Vamos relembrar um pouquinho? Então, vamos lá. As histórias em quadrinhos, elas também são chamadas de HQs. Elas se organizam em quadros sequenciais que interagem entre dois tipos de linguagem. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vocês se lembram que é a linguagem verbal? A linguagem verbal é a linguagem falada e também a linguagem escrita. E a linguagem não verbal é aquela que é expressa por meio de signos. O que é isso? Por meio dos desenhos, das imagens, dos gestos. Crianças, as histórias em quadrinhos, elas são narradas por meio de palavras e desenhos dispostos lado a lado. E são exatamente essas imagens aí que nos ajudam a entender melhor essas histórias. Mas, e vocês sabem? Para que servem as histórias em quadrinhos? Olha, eu convido vocês a abrirem o livro de vocês aí na página 101. O nosso livro de língua portuguesa na página 101. Aí nós temos aqui um Você Sabia. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim, as histórias em quadrinhos estão por toda parte. Geralmente, servem para entreter e divertir. Mas também podem transmitir uma informação ou mensagem de alerta à população. Podem ser usadas em campanhas relacionadas à economia de água, aos riscos de uma doença, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. Olha aí, perceberam? Olha que interessante. Então, além de nos divertir, de nos entreter, elas estão aí, olha, para orientar a população, né? Para nos informar sobre alguma campanha, sobre algum problema. Exatamente isso que nós iremos ver agora, por meio de uma história em quadrinhos. Então, eu convido vocês a virarem a página de vocês aí na página 102. Olha, acompanhem comigo aí. Atividade número 2, ela diz assim. Leia a página a seguir, retirada da história em quadrinhos, Vacinação é um gesto de amor, da turma da Mônica. Crianças, a partir do título aí dessa história, o que vocês imaginam que vai nos contar aí? O que será que ela está relacionada? Olha, vacinação é um gesto de amor. E aí? Aproveita e dê uma olhadinha também nas imagens. Sobre o que será que vai nos falar? Acompanhe comigo a leitura. Vamos lá? Claro, estamos na semana de vacinação. E a Maria Cebolinha vai ser vacinada. Pois é, a coitadinha vai levar uma picada daquelas. Para você crescer e ficar forte, precisa ter saúde, certo? E a vacina vai evitar uma porção de doenças que podem fazer muito mal para a gente. Não importa se a vacina é em gotas ou em injeção. E aí, crianças? Realmente foi o que vocês imaginaram? Olha, o tema era vacinação é um gesto de amor. Então, como nós comentamos lá atrás, as histórias em quadrinhos, além de nos entreter e nos divertir, elas também servem para orientar a população sobre a necessidade de uma determinada vacina, sobre uma doença, cuidar do meio ambiente e entre outras campanhas, certo? E aí, gostaram da história? Agora nós temos aí algumas questões para responder. E eu irei fazer junto com vocês. Então, acompanhem comigo. Vamos lá? A primeira letrinha, a letrinha A, ela diz assim. Essa história em quadrinhos foi escrita com qual objetivo? E aí? Ela teve um objetivo aí, não teve? Qual o objetivo que ela foi escrita? Olha, eu tenho certeza que vocês já perceberam aí. Olha, ela foi escrita para orientar a população sobre a necessidade de vacinar as crianças. Isso mesmo. Então, como eu já comentei, ela está aí para orientar a população, né? Sobre essa necessidade de crianças, que é muito importante a vacinação, certo? Então, olha, essa aí é a resposta, certo? Vamos então para a próxima questão. A letrinha B, ela diz assim. Que informações o leitor pode obter nesses quadrinhos? E quais foram as informações aí que o leitor pode obter nesses quadrinhos, nessa história que nós acabamos de ler? Olha, que a vacina evita muitas doenças que podem fazer muito mal para as pessoas. Então, a história aí está ajudando o quê? A nos alertar, né? Sobre a necessidade da vacinação, certo? Então, olha, observem aqui. Essa é a resposta. A vacina evita muitas doenças que podem fazer muito mal para as pessoas. Certo? Então, a próxima questão. A letrinha C. Escreva a cena do último quadrinho. Eu peço que vocês agora voltem ao olhar de vocês aí para o último quadrinho. O que está acontecendo lá? Quem é a personagem que vai tomar uma injeção aí agora? Isso mesmo, é a Mônica. Crianças, e observa a expressão da Mônica. Ela está com medo, ela está brava, ela está chorando. Não, né? Sabe por quê? Porque antes aí, olha, ela já foi informada pelo franjinha a necessidade de vacinar. Então, ela já está aguardando aí ser vacinada, ela já está preparada. Então, observem a resposta. A Mônica está no colo de sua mãe para ser vacinada. vacinada. Certo? Então, agora nós iremos aí para a letra D. A letrinha D diz assim, assinale o sentido da expressão. A coitadinha vai levar uma picada daquelas. O primeiro quadrinho. Quem foi o personagem que falou isso aí na historinha? E isso foi o Cebolinha, não foi? E o que ele quis dizer aí? Qual a expressão? Então, observem comigo. O primeiro quadradinho diz assim, Cebolinha está com pena da irmã que vai tomar vacina, uma injeção. O segundo, Cebolinha está zumbando da Mônica porque também será vacinada. E o terceiro quadradinho, Cebolinha acha que sua irmã vai ser picada por insetos. E vocês acham que é isso? Qual das três vocês acham aí que o Cebolinha estava se referindo? A coitadinha vai levar uma picada daquelas. O que ele quis dizer nesse momento? Isso mesmo, olha. O Cebolinha está com pena da irmã que vai tomar uma vacina, ou seja, uma injeção. Crianças, então eu encerro aqui a minha aula. Nós chegamos ao final de mais uma aula. E hoje vocês puderam aí observar que além de nos divertir, além de nos entreter, as histórias em quadrinhos também servem para nos orientar sobre algum problema de saúde, do meio ambiente. Enfim, essa é a função dela. Certo? Um abraço. Eu espero vocês para a nossa próxima aula. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa com o material do SES. Hoje, daremos início a uma nova unidade, a unidade 5. Mas antes de eu pedir para vocês pegarem o livro, quero que vocês acompanhem comigo um desafio que eu trouxe. Desafio. Quem sou eu? Moça bonita que vive nas águas, gosta de brincar com os peixes, tem longos cabelos, canta e encanta os pescadores que a veem. As índias mais velhas pedem aos filhos para não se aproximarem dela. Quem será? Você já está imaginando? Quem é essa pessoa? Moça bonita. Eu já sei que é uma moça muito bonita. O que mais está falando sobre ela? Quais características estão contando? Isso! Que ela tem longos cabelos, canta e encanta. E os pescadores, quando a veem, né? Ficam ali de queixo caído. Você pode me dizer quem é? Imagina quem seja? Sim? Então deixa aí, quero ver. Mais pra frente nós vamos ver. Certo? Mais uma. Jovem índia que cismou em ser estrela. Foi o encontro de seu amado na Lagoa Grande e transformou-se em uma linda flor. Sua folha tem o formato de um círculo com as bordas levantadas. Flutua sobre as águas da região amazônica. Quem será? Quem é? Sobre o que eu estou falando? Vocês já sabem? Já imaginou? Sabe o que é? Olha lá! Jovem índia que cismou ser estrela. Como sim? Ser estrela? Foi o encontro de seu amado na Lagoa Grande. O que aconteceu? E transformou-se em uma linda flor. Você sabe do que eu estou falando? Quem é essa jovem índia? O que ela se transformou? Pois bem, para nós começarmos a pensar sobre tudo isso, analisarmos, quero que vocês peguem o livro do SESI, abram na página 118, porque aí vamos conversar um pouquinho mais sobre esse desafio. Vamos lá? Unidade 5. A sabedoria dos povos indígenas. Em relação ao desafio que eu acabei de ler para vocês, em relação ao título da unidade 5, a sabedoria dos povos indígenas, sobre o que nós iremos tratar nessa unidade. Quais personagens vocês perceberam que estava falando aquele trechinho do desafio que eu trouxe para vocês, que eu acabei de ler? Você já consegue imaginar? Sabe? Sabe quem são os personagens? Mas que tipo de gênero será que vai ser tratado quando nós falamos daqueles personagens? Você já sabe? Isso! Você disse que são lendas? Muito bem! São lendas. Lendas indígenas. Olha lá! A sabedoria dos povos indígenas. E aqui, quando nós falamos em sabedoria dos povos indígenas, quero lembrar com vocês uma coisa. Por que será que nós vamos ver sobre os índios? Que importância ele tem para nós, esse povo tem, para nós, nós brasileiros? Tenho certeza que vocês já sabem, porque vocês estão aprendendo isso, ou já viram, lá no conteúdo de Ciências Humanas, não é mesmo? Isso! Os povos indígenas, antes mesmo dos portugueses chegarem aqui no Brasil em 1500, já moravam aqui, já habitavam essa terra. Eles tinham a sua maneira de viver, de falar, que era o dialeto, suas culturas, diversas tribos, muitas tribos, cada um com a sua maneira. Então, imagine só a riqueza de lendas que nós vamos encontrar através desses povos, porque cada um, cada tribo, tinha a sua maneira de viver. E cada um, como nós sabemos, a lenda é contada, ela é transmitida oralmente, e por isso, cada um tinha a sua maneira de transmitir essas lendas. E aqui, aparecem algumas imagens. Observem as imagens. O que será que esse pássaro está aparecendo aqui? O que é que tem a ver? E essa imagem aqui? Você sabe? Como que é o nome? Isso é uma vitória régea. E lá no desafio? Muito bem, quando fala daquela índia que queria ser estrela, e que se transformou em uma linda flor, nós estamos falando da vitória régea. E aqui? Quem é esse personagem? Ela tem alguns nomes diferentes que nós conhecemos. Isso, e nós falamos dela. Como que é o nome? Sereia? E o que mais? Tem mais algum nome? Sim. E mais algum? Lapra e os índios. Ela é chamada de sereia? Não, ela é chamada de Iara. Isso mesmo. Agora ficou esse pássaro. Você sabe o nome desse pássaro? Vou deixar vocês pensando. Enquanto vamos pensando, acompanhem comigo a roda de conversa. Roda de conversa. Essas imagens fazem você se lembrar de algumas lendas? Acabamos de ver que sim. Eu realizei a leitura do desafio. Vocês já forem imaginando. Como surgem as lendas? Para que elas servem? E aí? Como será que surgem as lendas? Já dei uma dica. Já comentei um pouquinho. Como será que elas surgem? Para que elas servem? O que eles querem transmitir através das lendas? Aqui, mais especificamente, das lendas indígenas. Você sabia que existem centenas de lendas criadas pelos povos indígenas? Você sabia? Eu acredito que sim, não é mesmo? Como nós vimos, existem muitas tribos com muitas maneiras e culturas diferentes. Com isso, com certeza, existem também muitas lendas que algumas vezes falam de um mesmo personagem, mas são contadas de maneiras diferentes. Não é mesmo? A lenda Iara da Vitória Reja. Olha o nome do pássaro. Do Irapuru. Você se lembra de alguma outra lenda que já ouviu ou leu? Já? Quais são as lendas que você conhece? Será que todas elas são indígenas? Será que só existem lendas dos povos indígenas? Ou existem lendas de diferentes povos, diferentes culturas? Isso mesmo. Quer dizer que não existem só lendas indígenas. Cada povo tem a sua maneira de viver, sua cultura e com isso suas lendas. Mas que tal vocês realizarem aí no caderno de vocês uma lista com todas as lendas que você conhece? E aí começar a pensar, será que essas lendas que eu conheço são indígenas? De que cultura ela vem? Interessante, não é mesmo? porque muitas vezes nós conhecemos diversas lendas, mas nós não sabemos de qual cultura está se referindo a essa lenda. Você já tinha parado para pensar nisso? Pois bem, então vocês terão que para realizar como tarefa essa atividade, anotem no caderno de vocês. Escreva uma lista de lendas que você conhece e pode ampliar isso. ver de onde vem essa lenda que você conhece. Vou dar um tempo para você copiar. Pronto? Então tá bom, hein? Porque essas lendas serão atividades para tarefa, porque a aula de hoje já está acabando. Mas eu espero você para a próxima aula, para juntos continuarmos a falar sobre as lendas indígenas. Certo? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Tranquilo? Fizeram a tarefinha da aula anterior? Hoje nós vamos retomar a tarefinha. Peguem aí o caderno, o lápis, a borracha e o livro de língua portuguesa lá na página 123. Vamos ver? Paré! Observe os elementos do texto e descubra a finalidade de cada um, o objetivo de cada um. Depois, relacione cada elemento com a sua função. Vamos ver lá na imagem? Vamos localizar na imagem? Em família, pequenos cuidados. Qual é o número, então? Dois, o sobretítulo. Registraram, hein? Essa eu tenho certeza que vocês já fizeram. Vamos ver a próxima? Traz o desenvolvimento do assunto. Em geral, coloca primeiramente as informações mais importantes e depois as informações secundárias. Vamos lá ver na imagem qual é? O corpo do texto. Que número que é? Número 5. Acertaram? Muito bem! Vamos para a próxima? Ilustrações, fotos, desenhos, box e etc. Vamos dar ver no texto? Imagens. Lembra que a gente viu na aula anterior? Que número que é esse? Seis. São as imagens. Muito bem! Vamos ver a próxima agora? Informa o leitor de forma resumida o assunto ou o fato que será apresentado no texto. O objetivo é também despertar o interesse do leitor, facilitar a localização do tema. Por isso, o tamanho e às vezes até a cor da letra é diferente e destacada. E essa está fácil, não é? Vamos ver qual é? Muito bem! O título. Que número que é? Número 3. Muito bem! Vamos ver. Vamos ver a próxima? São títulos secundários após o título principal que anunciam um bloco de informações que serão tratadas no corpo do texto. Pode ser uma frase ou palavra sem pontuação, em geral com letras maiores ou negritas. Essa é muito fácil, essa vocês já estão tirando de ler. Qual é mesmo? Isso mesmo! O subtítulo. Qual é o número? Número 7. Estão acertando? Acredito que sim, né? Número 7. Número 7. Vamos para a próxima? Nem sempre aparece na reportagem. Quando está presente, corresponde ao primeiro parágrafo e apresenta informações básicas sobre o assunto. O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Lembra? A gente fez bastante essa atividade. Tem por objetivo atrair o leitor para a leitura do texto. Qual será que é esse mesmo? Vamos lá ver? Primeiro parágrafo. Então, é o lead. Qual o número? Número 4. Tranquilo? Vamos agora para o próximo. Nome do jornalista que escreveu a matéria. Vamos ver? Ah, muito bem. Qual que é o número? 1. Autora. Fizeram? Corrigiram aí? Vamos ver como ficou todas as respostas agora? 2. 5. 6. 3. 7. 4. E 1. 3. 5. 5. 5. 5. Tranquilo? Fizeram? Acredito que acertaram tudo, né? Tirem foto e mandem para a professora para mostrar que vocês registraram bonitinho, ok? Vamos retomar a nossa aprendizagem sobre o lead. Vamos lá? Lead é uma palavra que vem do inglês lead, que significa comando e introdução. O lead é o primeiro parágrafo do texto jornalista, que traz o resumo inicial respondendo perguntas sobre o tema principal. Vocês lembram quais são as perguntas? Ah, tenho certeza que vocês lembram. Vamos ver lá? O que, quem, quando, onde, como e por quê? Vamos ver por que ele é usado? O lead é usado para que as pessoas possam acessar rapidamente as informações e possam selecionar as reportagens ou notícias que realmente lhes interessam. Ou seja, se vocês querem ver uma reportagem, vocês abrem lá um jornal, vem a reportagem e olhem o primeiro parágrafo. Se interessar, vocês veem o restante, porque ali no primeiro parágrafo vai ter todos esses elementos. O que, quando, por quê. Você vai ter uma noção sobre o que a reportagem vai estar falando. Legal, não é? Assim vocês podem escolher a reportagem que vocês mais gostarem. Continuando, vamos lá? O lead do texto de reportagem ou de revista não tem necessidade de responder imediatamente as seis perguntas. A sua principal função é oferecer uma prévia, uma antecipação, como a descrição de uma imagem, o assunto a ser abordado. Tranquilo, hein? Ficou bem mais fácil, não é? Então, agora peguem lá o livro na página 121, vamos localizar o lead. Volte lá. Localizar não, porque vocês já localizaram. Agora a gente vai fazer uma atividade juntos. Vamos lá? De tempos em tempos, a alimentação surge como tema principal nos debates sobre qualidade de vida e saúde. Não basta ficar atento aos hábitos apenas na fase adulta. Desde cedo é preciso que, com o assílio dos pais, os filhos também saibam quão importante é ter em seu cardápio alimentos saudáveis. E assim, evitar problemas graves, como a obesidade infantil. Tranquilo, crianças? Então, peguem o caderninho de vocês, que agora a atividade vocês vão fazer no caderno, ok? Vou dar um tempinho para vocês fazerem, vocês realizarão a atividade e depois a gente vai corrigir juntos, ok? Vamos lá? Escrevam aí no caderninho de vocês. O quê? Quando? Quem? Como? E por quê? Veja que a gente tem cinco perguntas só. Não é necessário ter as seis questões. Então, retomem lá o primeiro parágrafo para responder as questões, ok? Um tempinho aí para vocês responderem. Deem uma pausa, volte, leiam o atentamento, que agora está muito fácil, ok? Vamos lá, crianças? Vamos ver como ficou? Olha como ficou a resposta da professora. Não precisa, lembre-se, não precisa ficar necessariamente idêntica de vocês, mas precisa ficar parecida, ok? O quê? Vamos ver a resposta? É sobre a alimentação, que aparece como tema principal nos debates. Sobre qualidade de vida e saúde. É sobre esse assunto que a reportagem vai trabalhar. O que a reportagem vai trabalhar. Tranquilo? Vamos para a próxima? Quando? De tempos em tempos. O tempo que ela acontece. De tempos em tempos. Tranquilo, hein? Quem? Pais e filhos devem atentar sobre a importância da alimentação. Fizeram, hein? Tranquilo? Próxima agora. Como? Como eles devem fazer isso? Desde cedo eu preciso prevenir a obesidade infantil, cuidando do cardápio das crianças. Lembram lá da aula de novo de Ciências da Natureza? Desde pequenininho, desde lá da barriga da mãe. Por quê? Por que isso deve acontecer? Para evitar problemas graves, como a obesidade infantil. Tranquilo? Fizeram aí? Tirem fotinho, mandem para a professora para o registro da participação de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.